Então, vamos dar sequência aqui, eu dei um mole aqui que eu esqueci de fechar essa parte de cá, mas beleza. Aqui depois do H2 aqui, ele deve ter, aqui deve conter o título do primeiro, que é Programação Web, que é o título da primeira matéria, já já a gente vai complementar ali com as imagens. Após, então, ele aqui, eu vou fazer o seguinte, um parágrafo, né, que conteria aqui um textozinho, que é um conteúdo, já já eu vou colocar aqui um conteúdo de, só mesmo ali, né, um conteúdo para preenchimento mesmo. Href aqui, que é um link externo agora, que iria, por exemplo, para um vídeo mostrando, né, a programação ali. Então, eu vou colocar aqui, veja o vídeo, veja o vídeo, beleza. E aqui, barra A para fechar e barra P para fechar o parágrafo. Como são quatro matérias, eu teria que ter aqui, ó, né, aqui div e div, que são as duas fechando ali em cima, perfeito. Eu teria que ter quatro blocos desse aqui, ó, então aqui galeria 1, ou poderia ser, poderia colocar div e programação web, né, da forma que eu preferir aí, mas eu vou colocar dessa forma aqui, ó, galeria 1, vou copiar, eu vou colar, né, mudando aqui os nomes para 2, deixa eu descer aqui um tiquinho, segunda, terceira e quarta. Então, tem os quatro itens ali. Só trocar o nome, então, esse aqui é o 4, que é o último aqui, perfeito. Ele não é programação web, né, só a gente dá a referência dele, 3 e aqui 2. Então, a sequência que nós fizemos das miniaturas foi programador de jogos, programador desktop e loja virtual. Então, depois aqui, o segundo é programador de jogos, programador desktop e aqui loja virtual. Ok. Loja virtual. Vou dar um pause e no lugar desse conteúdo eu vou colocar um parágrafo mais ou menos de duas linhas. Então, vamos lá, completei aqui os outros, as outras áreas, né, desde a primeira com o texto e aqui coloquei um link, né, dentro aí da referência, para que ele vá, por exemplo, para um vídeo. E completei de todos os quatro itens aqui para ter um conteúdo. Se eu salvar isso aqui e publicar, né, para visualizar, vamos ver como é que está ficando. Por enquanto, não tem CSS nenhum e nós precisamos também de inserir as imagens aqui, né, ou seja, ali no caso, as fotos ali de cada item da galeria. Tanto da miniatura quanto do item grande. Então, está carregando. Por enquanto, ele tem aqui os quatro itens certinho, que vai ficar à esquerda, como eu falei. Aqui os links, né, programação web de jogos, que seria a chamada de cada parte da galeria. Beleza, então, seria basicamente isso aqui. Vamos inserir, então, as imagens, né, as imagens vão ter que ser na parte de miniatura e na parte maior também. Então, aqui onde está primeiro a classe de lista, nós deixamos aqui a referência para a imagem. Eu vou pegar aqui, ó, a primeira imagem, que é essa prog.jpg. Lembrando que ela está dentro de uma pasta, então, imagens, barra, invertida. O nome da imagem, ponto, a extensão. Depois eu vou ter que colocar também aqui, ó, eu já vou colocar de uma vez o widget e o widget ali. Eu quero elas mais ou menos, pode ser de 200 pixels por 200. Eu não sei se esse tamanho vai ser o tamanho correto. Então, eu vou testar primeiro com uma, para ver se fica beleza. Depois a gente faz para as outras. Então, f5, ele não inseriu a imagem aqui, deixa eu olhar aqui o que aconteceu. img, src, prog.jpg. Aqui. Vamos salvar novamente, ctrl s, f5. Aqui, ó, porque eu esqueci de fechar o link aqui. Pronto, ctrl s, f5. Perfeito. Só que vai ficar grande demais desse tamanho aí. Então, vamos diminuir ela aqui, ó. Deixar ela bem pequenininha. 80 por 80. Ctrl s. Isso a gente vai ajustando depois também, não tem problema não. Beleza. De momento, então, eu vou deixar ela pequenininha assim, 80 por 80. E vou colocar nas demais aqui também, ó. Eu copio, então, esse parâmetro aqui da imagem que foi esse texto, widget, até aqui embaixo. Beleza. Ctrl c. Lembrando que eu vou ter que fechar os outros links aqui, ó. Porque foi copy, então tá todos errados. Ctrl v aqui. Só que o segundo aqui, ó, é programador de jogos. Então, eu coloquei aqui. Eu nem tenho a imagem dos jogos, né. Vou colocar a de... Deixa eu ver aqui. Colocar uma de flash. Então, eu joguei lá pra dentro a imagem que eu quero. Quando eu atualizar, ela aparece aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Flash.jpg. Então, eu troco aqui pra flash. E vou, na próxima aula, terminar, né. Completar essa parte. Depois ela tem... Tá.jpg. É. 2 e... Saix. É. Tá.jpg.